Fizemos uma concessão que o resultado dela foi tão singular que no bloco 2, que foi o bloco que não teve disputa, a empresa ganhou com 2 bi a mais, ou seja, é o que a gente chama no leilão de deixar bi na mesa, a empresa levou com 2 bi a mais, porque foi totalmente transparente, limpo, um ágio de mais de 140%, e dali para cá nós vimos o Rio de Janeiro florescer de novo. Já foi Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, tantos outros. O Rio, depois de 7 anos, mandou a lei orçamentária do ano que vem sem déficit. Estamos num processo franco de redução da carga tributária. Fizemos o Rio Log e o Polo Metal Mecânico, que são dois programas enormes de incentivo, tanto a logística quanto a esse polo que é importantíssimo, a indústria pesada de automotiva e tantas outras. Então, depois de muitos anos, o Rio de Janeiro está no azul novamente, por óbvio, o regime de recuperação para nós ainda é fundamental, mas o Rio voltando aos melhores dias, viveremos os melhores anos dos últimos nesses próximos agora. Muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço a todos.